Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como colocar o aplico de tic tac, para quem não conhece, é esse aqui, são redinhas de cabelo, tem esse tic tac aqui, a gente vai estar dividindo o cabelo e colocando essas mechinhas no cabelo, vai precisar de uma piranha ou presilha, e o meu kit tem 8 peças, eu comprei lá no Meryl Shop, vou estar colocando no vídeo aí para vocês o endereço certinho, bom vamos começar, primeiro eu divido o cabelo aqui, começa atrás da orelha, puxo atrás, final, tá, e prendo. Aí eu vou pegar a minha peça, essa aqui, de 10 centímetros, perdão, 15, e vou colocar aqui atrás, os tic tac já estão abertos, eu deixei todos abertos para facilitar, pronto, já coloquei a primeira tela, aí eu vou soltar o cabelo, então meu cabelo, e vou puxar um pouquinho mais para cima, dividir, e vou colocar a tela maior de 20 centímetros, aí eu centralizo o cabelo aqui bem, começo colocando depois das laterais, esse aqui tem 4 tic tacs, depois eu fecho os dois bonitos, pronto, agora eu solto de novo, pego um pouquinho mais em cima, e coloco uma nova tira de tic tac, e fecho, pronto, ó, tá formando a pãozela, vamos continuando, agora aqui mais na lateral, e vou colocar esse aqui, que é o médio de 10 centímetros, mais na lateral, pego aqui, ó, fecho, pego aqui e fecho, pego o outro do mesmo tamanho, e coloco na outra lateral, pronto, solto tudo, e venho aqui de ladinho, e pego a mechinha menor, que é essa aqui, e fecho, venho aqui com a outra, pego o cabelo meu de lado, e fecho, bom, sobrou ainda um aqui, que eu vou colocar ele bem aqui em cima, mais no topo, pronto, pronto, dá uma penteada, dá uma ajeitada, e, acho que deu, acho que é isso, o cabelão, o cabelão, pronto, espero que vocês tenham gostado, e quem quiser adquirir o seu aplique, é só entrar no site meriluxhop.com Bye, bye.